Olá, amigos, hoje no Quintas com Quintais, eu tenho o prazer de entrevistar o cantor Vantuí de Oliveira. Vantuí, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, Mauro. Quero te agradecer muito a presença, que é uma honra pra gente receber você com essa trajetória tão bonita, tão grande. Quantos anos de carreira, Jelma? É, vi carreira cantando na Sapucaí desde 87. Mas em relação à música, já tem muito mais tempo que isso. A gente já lida com a música há muito tempo. Aproveitar pra agradecer ao Papai do Céu a longevidade, as lembranças dos presidentes que não esquecem a gente ainda até hoje. Mas acho que a história que a gente constrói faz com que os presidentes lembrem da gente, a gente tá ali atuando, né? Isso que é importante. É, então, quer dizer, na música é desde que garoto, né? Porque é um troço que nasceu dentro de mim. Nasceu dentro de mim. Inclusive, na minha família, eu procuro sempre uma pessoa que tenha sido da música, eu não acho, não sei dar uma bênção à recebência. Eu toque-se mesmo aquelas saiões lá embaixo. Eu estudei na Assembleia de Deus. Cantou no coral? Cantei no coral. Do Candário Evangélico Belarmino Pedro Ramos. Fiquei de castigo no milho, no quarto escuro, essas coisas todas. E a música sempre foi pra mim. Eu larguei o emprego da Rede Solviária na época de 15 anos por causa da música. Há 15 anos você já achou o seu caminho. Já tava o meu, aquele ano nosso lá na Porto da Pedra, eu ainda trabalhava na Rede Solviária ainda. Mas não cabia mais, não dava por causa do que um compromisso de uma atrapalhava muito o compromisso da outra carreira. Eu trabalhei dez anos no metrô do Rio de Janeiro. Chegou uma hora que eu não consegui mais. Aí me deu uma loucura um mês lá, que eu faltei um mês. Me embreei no Barracão da Viradora, fazendo o Carnaval dos Ciganos, lá com o Max Lopes. E aí deu uma louca, eu falei, quer saber? Eu tenho que procurar o caminho e é agora. Aí faltei um mês. E aí não deu como segurar. Eu tenho uma lembrança muito grande que ser ferroviário pra mim foi uma coisa muito especial. Aqui é uma classe muito especial, uma classe que a gente vê que foi socateada, mas uma classe muito forte. Pra gente que viaja bastante por esse mundo afora, você vê que a malha ferroviária em qualquer país desse aí é um tosso superaquecido. E aqui não. Mas aproveitar pra mandar um abraço aos meus irmãos, aos meus companheiros lá da ferrovia, que naquela época da Porta da Pedra surgia, tinha assim, vezes quando as pessoas ligavam e falavam assim, como é que você tá aí, teu passaporte? Eu falei, tá legal. Pô, nós temos um negócio pra fazer lá na Espanha. É isso que eu ia perguntar. Você tem muitos trabalhos fora do país, né? Ah, tem, graças a Deus. Tem como enumerar? Você consegue? Ah, pra enumerar é muita coisa. Assim, trabalhos grandes com sequência foi o Festival de Kobe, né? Que a gente fazia todo ano. Foi a minha primeira viagem pra fora do país. A gente ia pro Japão. Eu fui durante acho que cinco anos. Olha que maravilha. E outro trabalho que foi de sequência também muito grande foi o Brazilian Ball. Que eu estava lá. Que o Mauro que estava lá. Fomos levados, eu pelo menos fui levado pela Ludmilla de aqui. Pela Ludmilla também. E era ótimo aquilo, era uma festa. Maravilhoso. Eu vinha pra lá com uma satisfação tremenda, porque era uma festa. Era quase que como uma férias, umas férias pra mim do Carnaval. Era divertido, era organizado, era bonito, né? Maravilhoso. E divertido. O único que eu tava lá com o Carnaval era o Free, né? Mas a gente acabou acostumando. E era o Brazilian Ball e agora assim, em sequência, fora do país mesmo, a Paraíso School of Samba, que eu já canto lá há oito anos. E o meu terceiro ano também já na Azulinha de Paris também. Paris, né? É. Faço um desfile... Esse ano vai ter, não? Vai ter em setembro, porque por causa da Olimpíada, né? Não vai ser... Não vai poder fazer, porque é coladinho da Olimpíada, eles não querem misturar. Porque a Olimpíada vai ser toda feita ali, bem na... Então eles botaram pra setembro. E eu vou com satisfação, um momento de me divertir, de passear. Já tive a oportunidade de levar já a minha esposa, minha filha também pra passear. E os meninos lá, teus filhos? Você tem dois ou três? Eu tenho um casal. O Bruno, que é o meu filho mais velho, que mora em Lisboa, né? Uhum. Vai fazer... Vai fazer agora, se não me engano, acho que sete anos. Tem um netinho lá também, o Gaelzinho. Que maravilha! Esses sete anos, inclusive esse ano ele vai estar aqui no Brasil, já confirmou, vem pra cá, ele, a esposa, o meu neto... E tem um filho da Vick Tavares também. A Vick te acompanhou há muitos anos. Te acompanha ainda, né? Me acompanha, me acompanha. Depende da escola, tem escola que... Ela, ela... Tem escola que não, né? A história da Vitória é bem parecida com a história do Bruno. O Bruno sempre me acompanhou em tudo. O Bruno era passista, depois passou a cantar comigo. Mas chegou numa certa idade dele, ele resolveu, sabe? Só ia desfilar comigo, mas não queria mais estar... Mas seguiu a vida dele, sabe? A Vitória não, a Vitória tem... Acho que tem aquele lance... O DNA, né? É. Ela passa, ela acorda de manhã, cantando, vai fazer o cabelo, é cantando, tirando música, é vendo música. Tá aí com um trabalho maravilhoso, tá convidada pra ser repórter lá na Band. Ah, legal isso. A gente tá seguindo, tá com... É bonito a gente ver os filhos trilhando assim, os caminhos, né? Seguindo o pai como exemplo, né? Dá tranquilidade, porque filho é filho a vida toda, né? O Bruno tá com 38 anos de idade, é mais velho. Eu conheci, pequenininho cantando lá na Porto, né? É, tá com 38 anos, mas são as nossas crianças, né? Não tem jeito pra ser a vida toda. Antônio, fala pra mim a importância do Dominguin do Estácio na tua carreira. Que você sempre cita o Dominguin do Estácio. Conheci muito o Dominguin, meu colega de trabalho. Trabalhamos na Viradora. Isso. Conta um pouco dessa tua relação com o Dominguin. Dominguin foi pra mim, eu posso dizer pra você? Bom, vamos ver. Dominguin foi padrinho, meu irmão, meu camarada, meu parceiro, meu mentor, meu mestre. O cara que me descobriu, né? Eu tocava num grupo de pagode, naquela época a gente chorava no Bafo da Onça já. Mas eu tocava num grupo de pagode chamado Grupo Cantão. Dominguin foi numa eliminatória lá da antiga Rádio Topical de São Armando. e nós fomos nos apresentar com um grupo pra entrar naquele antigo pau-de-cebo, que eles chamavam, né? É. Aí o Dominguin foi sozinho, ele tinha acabado de lançar um vinil naquela época, a gente sabia as músicas quase todas, e não tinha quem o acompanhasse. E ele foi nos convidou pra se a gente podia acompanhar ele, e ele acabou gostando. Perguntou se a gente não queria trabalhar com ele. E depois de uns dois anos trabalhando com ele, ele formou uma outra banda, mas eu continuei no trabalho, né? E um dia ele me falou, tu quer cantar comigo na Sapucaí? Olha! Eu cantava no Sai Como Pode, lá no bloco, lá em Caixinha. Como é que eu não? Sai Como Pode. Sai Como Pode era um bloco de enredo. Caxinha tinha onde? Eu já trabalhei em muita escola que era assim também. Sai Como Pode. Vambora. É, Caxinha sempre teve grandes blocos, né? Aquele bloco, os blocos da edição lá, lá na Marquês Sapucaí. E eu cantava lá. Ele me convidou pra cantar na Avenida, eu falei, pô, já vou direto pro Especial, que coisa linda, né? Maravilhoso. Fiz parte do carro de som do Domingos. Fiz parte do carro de som dele. Eu me lembro que eu morava lá no Centenário, aí eu... Onde fica o Centenário? É bem no centro de Caxias, bem pertinho, perto do batalhão. Aí eu desfilava no Barfo da Onça, né? Eu fui presidente de alas no Barfo da Onça também. Só que a gente vinha com a roupa da Tijuca aqui no ombro, né? E eu vim desfilando pela casa dos amigos. Aí galera, hoje eu vou cantar na Marquês Sapucaí. Foi um momento especial pra caramba pra mim. Muita gente me pergunta, qual é o momento especial? Um momento especial pra mim na minha carreira foi esse dia que eu peguei a roupa da Estácia de Sá. E pisou na Marquês Sapucaí. Botei no ombro, vim com ela, passei pra casa dos amigos, vim aqui pro centro da cidade, desfilamos na Rio Branco, deixei a barraca ali em frente, balançando a roupa ali na barraca do Zé Duba, um amigo nosso. E depois desfilando lá, eu tava cantando, os caras... Pô, Botei, fica calma aí, tu vai cantar daqui a pouco na Sapucaí. E eu cantando pra caramba, sabe? Mas foi um momento muito especial pra mim. Foi tipo uma proção inesquecível pra mim. É um passo grande, né? É. O início de uma trajetória lindíssima. É, justamente. Aí o Domingue me mostrou tudo, né? Ele me influenciava e, além de tudo isso, me aconselhava em relação a tudo que eu fazia. E aí a convivência com ele foi maravilhosa, porque eu vi os prós e os contras de ser um cantor do Carnaval, como ser, como me portar... Como se comportar... Como se comportar... Com relação aos compromissos, né? Isso. Eu já trabalhei com você muitos anos, com você muitos anos. No Domingue também trabalhei. Trabalhei na Viradouro com ele. E você é muito correto, muito ético, né? É, isso aí. Muito cumpridor do Zé. Acho que isso é fundamental pra um profissional ligado ao Carnaval. É porque a gente trabalha num local que todo mundo fala que, não, o Carnaval é aquela bagunça, aqui no barracão, aqui no rolo, mas que no final dá tudo certo. Não, né? A gente sabe exatamente se não é isso. De repente, até naquela época poderia ser. Hoje um torço é programado, organizado, que é meio bagunçado por causa do que mexe tudo mais. O nível tá muito alto, né? Como dizem aí, o sarrafo tá muito alto. O sarrafo tá alto, é. As escolas hoje são verdadeiros espetáculos, assim. Há muitos anos que eu não vejo como foi esse ano, né? É. Um Carnaval tão bonito, tão... A luz também ajudou muito, né? Acho que o clima tá muito bom pro Carnaval Carioca, né? Ingressos todos vendidos, né? Há muito tempo que a gente não vê isso. É, então vamos aguardar aí essa mudança aí também, né, Mauro? É isso aí eu te perguntar. O que que você achou dessa mudança que ocorreu agora? Passar os desfiles pra três dias? É. Você acha que, na sua opinião pessoal, dá certo, não vai dar certo? A esperança é que dê certo, lógico. Eu acho que a minha única reticência em relação a isso seria... Em relação... Eu sou meio que saudosista, sabe? Então eu sou do tempo que o Carnaval, quando terminava o desfile, a gente caía ali dentro da barraca da Mangueira e ficava até 11 horas da manhã, ou seja. Então o desfile acabava com o dia clareando. Sim. É, eu vejo nos moldos de hoje. A gente tem um Rio de Janeiro, infelizmente, um pouco conturbado pra você estar andando na madrugada. É um desfile que vai terminar umas 13 horas da manhã, acho que no máximo. Não sei se tem show, não sei como é. É o formato, né? É, o formato, exatamente. Mas eu tenho certa desconfiança em relação a isso. A saída das pessoas da Sapucaí num horário que ainda tá escuro ainda pra ir embora pra casa, que eu acho que é pela tradição do Carnaval, porque eu me lembro que em algumas escolas se beneficiavam em relação em acabar de... Ela tá terminando o desfile dela e já tá clareando o dia. E até, plasticamente falando, a gente preparava os Carnavais. Isso, preparava. Isso, preparava. E tem o tradicional arrastão, né? É, justamente. Que é o momento que o povo entra num espaço, né? Que dificilmente eles conseguiriam entrar. Justamente. Eu não sei se vão conseguir manter o arrastão, né? É, nós estamos... Como você sabe... Desculpa até falar, mas como ele tá conversando... Já sabe que eu sou presidente da Associação dos Cantores do Carnaval de Janeiro. E nós temos um projeto em relação exatamente a isso. Um projeto de que entre... Ou o começo do desfile ou o término do desfile. Né? Com vários cantores. E isso espalhado pelo Brasil, não. Pelos Carnavais do Brasil. E nós vamos apresentar isso lá ao presidente. É uma proposta de uma... Ou no começo mesmo, tipo o pagodão. Desfilei no pagodão. Sim. Se tem tocando pandeiro, do lado de Almig Neto, Reinaldo, Marcos e Satã. Então, aí, aquilo era maravilhoso. As pessoas chegavam cedo na avenida pra ver o pagodão, pra ver o bloco que zomba lá da Vila Isabel. É uma coisa mais de essência, né, Vandu? Porque a gente não pode perder isso. Isso. O que às vezes me preocupa... Às vezes não. O que geralmente me preocupa um pouco é justamente essa coisa, né? Você tem grandes modificações que são necessárias. Isso, claro. Porque o espetáculo cresceu, o público mudou, né? Você tem agora os grandes camarotes, mas é importante não perder a essência. Senão, o objetivo, ele se esvai, né? Ele desmancha, né? Então, a grande dificuldade da direção da Liga hoje é manter justamente esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Sem perder a essência e dando uma cara de modernidade, né? É, porque tudo no mundo evoluiu. Claro e evidente que a gente não pode ficar parado em relação a isso aí. Mas... É, a gente tem certas... É... Ficar meio assim, esperando, né? Pra ver o que vai acontecer, mas torcendo pra que tudo aconteça de bom. Até porque ele tem, né? Que é a garotada nova que tá assumindo lá, mas a gente fica muito feliz também, sabe? É, porque aquilo que eu digo, o novo sempre vem. Não adianta. É, não adianta. As novas gerações chegam, tanto plasticamente, como também musicalmente falando. Então, a gente tem que receber bem, a gente tem que, se for o caso, dar uma dica ou outra. Se for o caso, aprender um pouco com eles também. O importante é estar em cena, né? É, pode querer. O importante é estar em cena, fazer o nosso trabalho, né? E ser reconhecido por isso, né? Isso, é, pode ser. Eu tenho uma dúvida pessoal com relação ao teu timbre de voz. O teu timbre de voz não é muito comum em cantores especificamente do samba, né? De Carlos de Sol, de Marquês e de Sapucaí, né? Eu vejo poucos cantores aí nessa minha trajetória que tem um timbre de voz igual a sua, que é um timbre mais agudo, né? Mais agudo, é. Você acha que... Poucos têm essa característica, né? É, isso, é. Mas sabe o que que é isso? Eu acho que é... Bom, primeiro que Deus mandou esse jeito de cantar pra mim. Toma esse agudo aí. Toma esse, que a gente agradece até. Mas se você parar pra olhar na música mesmo, na música mundial, foram poucos os cantores que foram muito sucesso cantando no grave. Ah, no grave. É, que tem a voz grave. Tipo, tipo assim, a gente sabe, a gente viu Frank Sinatra, Low Rouse. Uma coisa mais dura. É, isso. O Emílio Santiago aqui no Brasil. Maravilhoso. Mas se você parar num cômputo geral, se você olhar, a maioria dos cantores e cantoras são aqueles que trabalham bem pro agudo. É, é um dom, né? É, é dom, é dom. É, e eu procurei me moldar, porque apesar de ter cantado muito tempo com o Dominguinho, eu sempre tive a minha cabeça virada pro que eu tinha que fazer. Porque a música pra mim era tão bom, tão importante, que às vezes eu tava jogando bola no campinho do lado da minha casa. Tocava uma música que eu gostava, eu largava a pelada, saia correndo e ia na rádio procurar a estação pra escutar o finalzinho daquela música. Desconcentrava na pelada e ia pro música. Os caras vão tudo pra onde? Eu falei, cara, peraí que eu tenho essa música. E tanto é que eu escuto essas músicas até hoje. Eu me basei muito, sabe, nos cantores internacionais. Por incrível que pareça ser um cantor do Carnaval, eu gosto muito, mas muito. O importante é estar antenado. É, justamente. Vantui, vamos falar um pouco de Porto da Pedra agora, mas vamos falar de Porto da Pedra logo após o nosso intervalo. Estamos de volta com o nosso Quintas com Quintais, entrevistando o cantor Vantui de Oliveira. Vantui, vamos falar um pouco agora de Porto da Pedra. Pra quem não sabe, eu conheci Vantui lá em 95, na Porto da Pedra. Trabalhamos juntos por três anos. E agora, no meu retorno no Porto da Pedra, eu encontro Vantui mais uma vez cantando nessas coisas de São Gonçalo. Fala um pouco dessa tua relação com a Porto da Pedra. Ah, foi uma coisa maravilhosa pra mim. É porque essa história começou... O Dominguim me colocou num concurso pra intérprete na Capsósio, que teve na Capsósio. Eu cantava com ele, mas ele sempre foi muito preocupado em relação... Eu colocava o microfone dele igualzinho. O meu microfone dele era igual na avenida. Então, ele sempre foi muito carinhoso em relação a isso e me indicava. Não, você tá cantando comigo, mas vou arrumar a escola pra você. E surgiu esse concurso na Capsósio. Eu fui lá cantar, mas acabei não ganhando. Mas tinha uma senhora lá, a Terezinha, que era vice-presidente da Cubanga. Ela falou, ó, eles não querem você aqui, mas se você quiser ser o cantor da minha escola... Isso que ano? Isso é de 91, acho. 91, é 91. Aí, isso foi num sábado. Ela falou, ó, segunda-feira tu vai lá na... Eu falei, qual a escola da senhora? Lá é a Cubanga. E eu, como te falei, eu fui presidente do Diálogo do Bafo da Onça. A gente chorava na Antônio Carlos aqui. Quando o Carvalho desfile, eu atravessava pra Niterói. O Carnaval da Maral Peixoto era maravilhoso. É. E a grande campeã do Carnaval de Niterói sempre foi a Cubanga, né? Que era quem botava pra quebrar. E fui lá nesse dia, na segunda-feira, acertei com ela. E nesse Carnaval eu já cantei sozinho na Sapucaíba. E aí fiquei no segundo ano, tinha um amigo meu, o Caduz, até falecido. Que era como... Conheci o Caduz. Caduz, é. Tá falecido agora, deixei em bom lugar. E o Caduz me falou, ó, tem uma escola lá em São Gonçalo, maravilhosa. Ela vai subir pro especial, os caras tão querendo um cantor novo. Você não quer ir lá ver? Aí eu falei, pô, vamos lá bater um papo lá. E eu fui numa sedezinha pequena que tinha ali, assim, né? Acho que foi no mesmo lugar que eu fui. Eu fui apresentado a Porto da Pedra num palco de perna de três. Isso. Era um palquinho parecido. Era muito pequenininho. Mas nessa mesma noite, eles me levaram pra conhecer a quadra que tava sendo construída. Pois, está bem. Quando eu olhei aquilo, falei, não tô entendendo. A perna de três tá lá. Isso aqui é um palácio, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Inclusive, me arrependi. Eu falei que depois, quando eu cheguei na quadra, eu falei, acho que eu pedi pouco. Foi exatamente isso. E fui parar na Porta Pedra, né? Os caras tinham um valor. Pra mim, eu continuava trabalhando na rede de senhor Viara ainda, mas era um tosse bem mais promissor. Foi a minha primeira mudança. E fui parar lá, foi maravilhoso. Foi... Foi... É porque... Eu acho que pra minha carreira, naquele momento, como eu já tinha cantado com o Dominguez na Estácio, na Imperatriz, na Grande Rio, ajudando ele. Então, que eu já tinha passado pra algumas escolas, já tinha mais um pouquinho, um pouquinho já de experiência. E cheguei numa escola que tava subindo também, tava chegando no meu grupo especial. que, conforme o crescimento da Porta Pedra, me levou junto, né? Levou meu nome também. É... As carreiras se confundem, né? O meu início também... É. Eu gosto sempre de falar um pouco do meu trabalho, que foi onde eu conheci você. Então, eu saio da Capixosa de Pilares, né? Com o nono lugar. E assumo a Porta da Pedra também com essa trajetória aí. Isso, é. É... Um foguete, né? A Porta da Pedra foi um grande foguete. É... Eu posso... Me lembro que no... No acesso... O... Parecido Pamplona. Ele era o... Ele era o comentarista. Da manchete, né? Aí, a gente tava no desfile... Quer dizer, eu acabava de desfilar. Eu saia correndo pra casa pra ver o negócio lá na... Pra ver o videotape, né? Pra ver se eu tinha ido bem, né? E eu vejo, no começo, o Pamplona desse tem bom lugar. Falando assim... Ah, Porto da Pedra. Vem cá, gente. Será que Pedra da Samba? É. Como é que é isso aí? Que escola é? Ninguém tinha conhecimento, né? Ninguém tinha conhecimento, né? Ele falou até... Falou sem depreciar a gravidez. É porque ele não conhecia. É. E na metade do desfile, ele botou... Olha, gente. Olha a Porto da Pedra aí, gente. Que escola maravilhosa. Elogiou muito. Foi realmente um momento especial demais. Aquela volta pro quinto lugar no ano seguinte. Sem dúvida. Com todos aqueles problemas que nós tivemos lá. É. A bateria já tava tocando, cara. A importância da direção de carnaval, né? É. Eu acho que é fundamental que as pessoas entendam... Os diretores entendam as suas próprias funções, né? Isso. Como diretor de carnaval. E a escola entenda da importância do diretor de carnaval. Isso. O diretor de carnaval é o elo entre a direção da escola e a parte artística, a parte estrutural, a logística de levar pra avenida. Então, o diretor de carnaval, ele tem um abraço muito grande em termos de responsabilidade. E nem sempre a gente vê um diretor de carnaval que tem essa pegada e que tem o comprometimento de assumir e matar no peito decisões como essa. Não. Segura... E a competência, né? É. Segura que não tá na hora ainda, né? Aquela era de tremer, porque você vê o relógio há 8 minutos, e os donos da escola falaram, tá picando, tem que falar quando eles já ir. Ele falou pra começar só quando ele falar. E a gente ali onde eu tava, dava pra ver, porque ali não tinha aquele tablado da Sapucaí, naquele painel grande ali, aí você via passar do outro lado lá... Todo mundo carregando baiana, casal e chapéu. É. Isso, é. Realmente foi. Tanto é que quando começou o desfile, nós não conseguimos ainda. Foi lá pra cima lá, pra quinto lugar. É verdade. E aí a gente, seu Niterói e São Gonçalo, surpreendeu mesmo o Rio de Janeiro. Foi um momento... Aqui dentro foi muito legal porque a Cubango se classificou bem, a Viradoura ganha o Carnaval e a Porta da Pedra vai pro quinto lugar histórico, né? Nossa, histórico. Então você tem ali três escolas, como dizem, do outro lado da ponte, né? Do outro lado da poça, né? Se mostrando ali, se fazendo presente. Antônio, fala um pouco desses anos todos que você tem, desses momentos, se você pode destacar um momento especial. Aquele momento marcou a minha carreira, aquele momento eu trago com muita felicidade, ou aquele momento eu trago com muita apreensão, ou com muita tristeza. O momento que você tenha passado dentro dessa trajetória? Ah, o momento são vários momentos, sabe? Primeiramente, a decisão minha de largar o emprego, sabe? Veio a demissão voluntária lá e falei, ah, isso aqui não dá pra mim, não. Até porque eu corri do regime militar, sabe? Porque, mais novo, eu gostava do meu bailezinho, Brasil Show, Devanei, Copa 7, essas coisas. Eu gostava de ir pra esses bares, então, e não dava pra ir. Você trabalhando, por exemplo, de escala, aí, quando chegava no final de semana, eu tava de serviço no sábado, e no domingo tu pega quatro horas da tarde e só larga no outro dia, quer dizer, já perdia tudo. Aí eu sempre tinha isso na minha cabeça. Aí acabei caindo na Rede Forviária. Fiz uma prova na época, consegui passar pra Rede Forviária, pra agente de estação. E foi maravilhoso pra mim, porque tem emprego de segurança, né? Um emprego federal. Mas aí, como eu falava, de vez em quando ligavam a Ludmilla da vida. Como é que tá seu passaporte? Nós temos um negócio assim, assim, pra fazer. Aí, quando aquilo fosse acumulando, pra mim, eu tenho, assim... Não vou dizer que seja um grande momento, mas, pra mim, a virada de carreira foi um... Foi a chave, né? Foi a chave, né? De eu largar o trabalho e caí pra uma coisa que Deus delineou pra mim, que me mostrou que... É um sentimento, ao mesmo tempo que você perde um pouco a segurança. É o meu caso também, né? Eu saí do metrô, perco um pouco aquela segurança. Segurança, sim. Mas, no entanto, você pode se dedicar mais, você pode... Gera um comprometimento maior, porque agora você depende da tua arte, depende da tua voz, pra poder seguir no teu sustento. É, porque também, independente disso aí, por exemplo, foram vários... Hoje em dia, então, hoje em dia, um cantor do Carnaval, ele tem muito emprego. Porque são muitos carnavais oficiais no Brasil, só no Brasil. Mas ele tem que estar ligado, né? Ele tem que ter conhecimento, ele tem que estar antenado. É, por exemplo, como você falou, devido ao tempo que eu tenho de Carnaval, que, por exemplo, no nome, sabe, bem reconhecido nas escolas de samba, eu levo um pouco mais de vantagem do que os meninos que estão chegando agora. Sim. Mas tem trabalho pra todo mundo. Inclusive, esse projeto que eu te falei dos puxadores, a gente já mandou uma mala direta pra todos os carnavais oficiais. O carnaval que eu cantei no Brasil foi o de Belém do Ibarau, lá na Tradição Gamaense, eu cantei seis anos. Cantei na Sem Compromisso, lá de Manaus. Em Guaratinguetá, eu cantei no Campo do Galvão, o que é que? Campo do Galvão. É um carnaval que também é muito legal, né? Eu cantei no Campo do Galvão, eu cantei cinco anos, se eu me engano. Lá em Uruguai, eu fiz 20 anos agora. Cresceu muito, né, o Carnaval de Uruguai. São vários carnavais e, por exemplo, agora mesmo, próximo, eu vou fazer o Carnaval de Campos agora, que está retornando o Carnaval. Em Macaé tem um bom carnaval. O Carnaval de Friburgo é um carnaval sensacional. É uma pena que paira a mesma data, que é o nosso Rio de Janeiro aqui. Então, quer dizer, são vários... Um dia desse eu estava lá no Carnaval de Brasília, eu cantei esse ano lá também, e encontrei os meninos, o pessoal do Carnaval de Goiás. Eu falei, Goiás? Ele falou, não, nós temos desfile lá. Não é só sertanejo. De escolha, é só sertanejo, não. Aí ele falou, disse a mim, nós somos resistência lá, mas a gente tem carnaval. E dessa nova geração aí, qual é a voz que mais te encanta? Que você acha que tem... Não querendo comprometer ninguém, mas só uma opinião pessoal sua. Um menino maravilhoso, maravilhoso. Teve alguns cantores que hoje são cantores do grupo especial, que cantaram comigo, que eu fico feliz. Mas um deles é o Pitty. O Pitty é o cantor... Pitty de Menezes. Pitty de Menezes, é. Um bom menino, sabe, de uma personalidade muito legal. Um garoto muito honesto. Vejo muita sinceridade naquele menino. Que vai estar com a gente aqui também, você sabe? Ah, é, é. Nossa ideia é entrevistar tudo que a gente pode... Isso, né? Tudo de informação que a gente puder trazer aqui, através da TV Alerte, né? Isso. Então é trazer todos os segmentos, diretoria, cantores, artistas. Esse é o objetivo do programa. E o Pitty não é porque ele... Mas o potencial dele, sabe, de talento é muito grande. E é gente boa, né? E é gente boa, né? É gente boa demais. Mas é muito baixa. Tem o filho do Tinga também, que agora está na São Clemente. Estava lá. É, tem vários garotos aí que às vezes me falham o nome. O filho do Carlinho da Paz mesmo, que é um baita cantor, que estava na São Clemente esse ano. Como é o nome? E você é uma referência para essa garotada toda. É. Tem montão deles que cantou comigo. Você tem o Tinga que cantou comigo na Tijuca. Me responde aqui uma coisa pessoal. Qual samba que você não cantou, que você gostaria de ter cantado? Ah, esse eu sei. É o Agudaz. Olha... É, foi... Eu estava numa fase muito legal dentro da Unida Tijuca. Mas você sabe como é que é trabalho, né? Trabalho, você se torna um profissional do Carnaval. E eu era morador... Eu sempre morei em Duque de Caxias. E eu cantei na Grande Rio, ajudando o dominguinho. A Grande Rio ainda era a Academia de Duque de Caxias. Então eu... Quando a minha projeção em relação ao... Junto com a Unida Tijuca, depois da saída da Porta da Pedra, que eu parava na tradição, depois eu fui para Tijuca. Então aí eu recebia todo ano, os caras me cutucavam. E aí, Moutinho, quando é que tu vai voltar a cantar em Caxias, essas coisas todas? Eu acabei. Naquele momento as propostas foram crescendo. A gente tem família, né? Sim, claro. É... Então chegou uma hora que não teve jeito. O cara fez a proposta realmente irrecusável. Cheguei para o presidente lá, para o senhor Fernando, e falou... Os caras estão me oferecendo tanto. Ele falou... Mas isso aí eu não tenho condição de te dar. Eu falei... Então, felizmente... É, às vezes a gente fica nessa... Fica, fica. Nessa encruzilhada, né? É difícil. Nessa hora a gente tem que deixar o coração de lado, né? Avanhar direito. Ficou numa fase maravilhosa junto com a Tijuca, né? Aí acabei... Aliás... É... Não, não... Não foi exatamente nessa. Foi um pouco antes. Eu fui parar no Império Serrano. Porque o senhor Fernando resolveu contratar o intérprete negro. Eu fui parar no Império Serrano. Foi justamente nesse ano em que veio o Agudaz. Que é um samba maravilhoso. Um samba sensacional que eu canto até hoje. Foi feito com a sua voz, né? É. Eu, às vezes, quando estou em alguns locais em que o pessoal gosta mesmo de samba e de carnaval, a maioria das pessoas me pedem devido a minha convivência. Apesar de não ter sido gravado por mim, mas eu cantei na Unida da Tijuca há 11 anos. Então, muita gente me pede muito samba porque não foi cantado por mim lá. E eu sei o samba, senhor. É um prazer. É. É uma trajetória muito bonita, né? Antônio, eu te agradeço muito, mas aqui no Quintas com Quintais, a gente tem uma máxima que é o seguinte. Sempre eu fecho as entrevistas com duas perguntas. Primeiro eu quero que você diga quem é Vantuíde Oliveira. E depois, para fechar a nossa entrevista, eu quero que você dê o seu grito de guerra. O tão famoso, eu adoro, eu adoro. Vantuíde Oliveira. Ah, tá legal. Vantuíde Oliveira é um mineiro, né? Radicado aqui no Rio de Janeiro. Eu vim para cá, não tinha nem um ano de idade. E criado na igreja, na Assembleia de Deus. Eu sei que eu sou desgarrado não, mas eu continuo com Deus no meu coração. Claro. A vida me mostrou outros caminhos. Sou um cara muito feliz por fazer o que faço. Eu sempre fui um cara que eu gostei muito de viajar, de conhecer. E o Sam me proporcionou momentos especiais demais na minha vida. Quer dizer que melhorar eu não vou ficar, mas sou rico de felicidade. Tenho uma família maravilhosa. Um casal de filhos lindos. Tenho dois netos maravilhosos também. E agradecimentos maiores a Deus pela longevidade. Já são trinta e... Nem somos mais quantos anos. Somos trinta e cinco ou trinta e seis anos trabalhando no Carnaval. E é uma felicidade só. Me sinto muito feliz. Me sinto confortável ainda hoje cantando no Carnaval. Me sinto com alegria, com euforia. Ainda sinto hoje a chegada na Marquês Sapucaí. E parar naquele portão ali e olhar lá para dentro e ver aquela avenida lotada. E saber que daqui a pouco, em minutos, eu vou estar lá cantando com o Sam Birredo. Isso aí me renova. E, na maioria das vezes, meus filhos estão sempre do lado. Minha esposa também, que é cantora também. Agradecimentos maiores à minha esposa, à minha família, né? Em vez do que é natural, que o velho já está meio caduco, já está meio... Mas passo com felicidade. Esse é o ponto aí que você conhece. Eu sou um cara muito honesto. Eu sou um cara, sabe, verdadeiro. Eu não ando na linha, mas também não sou um cara de... Sabe... E o que eu sinto maior de felicidade é que eu sou um cara muito querido no Carnaval. É verdade. E nós agradecemos muito a sua presença. E agora vamos ouvir o nosso grito de guerra. Apesar dele estar meio... A garra está um pouquinho inflamada. Diretamente da alerje com o meu carnavalesco preferido. Adoro, adoro. Essa entrevista foi um babado. Maravilha. Esse foi o querido Vantuí de Oliveira aqui no nosso Quintas com Quintais.